DJ GHDSD, pra deixar bem claro, próxima estação, vagabundo dos bons, sucesso pô Ela brotou na minha base, falou que tá com saudade Mas não quer mais promisso, quer só sentar à vontade Então desce devagarinho, jogando a bunda pro ar E senta, 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 senta Senta, 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 senta Ela brotou na minha base, falou que tá com saudade Mas não quer mais compromisso, só quer sentar à vontade Então desce devagarinho, pros moleque vem sentar E senta, 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 senta Ela brotou na minha base, falou que tá com saudade Mas não quer mais promisso, quer só sentar à vontade Então desce devagarinho, jogando a bunda pro ar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Ela brotou na minha base, falou que tá com saudade Mas não quer mais compromisso, só quer sentar à vontade Então desce devagarinho, pros moleque vem sentar E senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta